Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Reatravessar Temporada 2. Hoje estou muito feliz aqui com a minha convidada, porque para além dela nos vir contar uma história muito inspiradora, a história da sua vida, e nos vir falar um pouco da sua profissão, que é bastante interessante. Ela vai trazer aqui um tema que me apaixona e que vai ter sempre que voltar aqui ao Reatravessar, que é o tema da Astrologia. E desta vez, então, pela voz da minha querida convidada, Cláudia Machado. Olá! Olá, Cláudia, que bom estarmos aqui. Finalmente! Finalmente! Sim, já andava a querer trazer-te aqui ao Reatravessar, já na primeira temporada, mas foi quando tem que ser. Sim, exatamente. Encontramos o momento perfeito. O momento perfeito, sim. Estamos aqui a gravar num dia super bonito, muito auspicioso. É verdade. Então, seja muito bem-vinda, é mesmo bom ter-te aqui. É sempre bom ter aqui os convidados que vêm falar da Astrologia, mas também é sempre bom ter aqui pessoas mais próximas, que hoje a história eu conheço e a tua é muito bonita. Obrigada. Obrigada também pelo convite. Então, Cláudia, vamos começar assim pelo início. Ok. Pode ser? Pelo início dos inícios. Pelo início dos inícios, assim, da Cláudia, da Claudinha pequenina. O que ela queria ser quando fosse grande? Ah, tanta coisa. Era? Sim, ou seja, eu sempre fui daquelas crianças que queria ser tudo. Queria ser atriz, apresentadora, bailarina, cantora, queria ajudar as pessoas. Eu dizia muito que queria ser bruxa. Sim, dizia muito isso, mas era bruxinha boa. Ah, bruxinha boa. Que era para andar na vassoura pelo céu. A voar. E depois mandar pós mágicos para as pessoas ficarem boas, era o que eu dizia. Ai, que engraçado. Mas sabes que eu sempre senti que aquilo que fizesse tinha que envolver pessoas, sabes? Eu imaginava sempre, quando nas minhas fantasias ou na minha imaginação, eu brincava muito sozinha com a minha imaginação, era sempre com pessoas. Eu via-me sempre com pessoas, a falar com pessoas. Tanto que eu, muito pequenina, com 5 ou 6 anos, pedia-me para o teatro. Apesar de eu ser muito tímida, porque eu sabia que queria falar. Então o teatro iria-me ajudar a desenvolver essa capacidade. E fui para o teatro muito cedo. Fiz teatro há alguns anos. E foi assim uma experiência muito enriquecedora para mim, que me ajudou a desbloquear a minha comunicação, a minha timidez. Claro, ajuda muito, não é? Sim. Mas pessoas, sabes? E não tinha assim uma coisa específica. Isto quando era muito pequenina. Claro, quando a gente depois vai crescendo, vamos tendo outras perspectivas. Exato, exato. Sim. E como é que foi depois essa parte? Então depois foste crescendo e foste, enfim, quiseste sempre continuar com essa componente humana, não é? Sim. Contigo. Mas o que é que tu te começaste a se encaminhar mais, naquela altura que temos que começar a escolher? Olha, para mim não foi fácil. Eu tirei a sorte. É incrível a quantidade de pessoas que vêm cá que dizem isso. Sim. Eu fui, ou seja, na altura do 9º ano fazemos aqueles testes, aquelas coisas, eu dava para quase tudo, praticamente. Ah, tem jeito, acho que podes te encaixar em qualquer área, em qualquer atividade. Que ajuda imenso isso, não é? Uma pessoa que quer saber o que é que quer fazer ajuda muito. Não, eu sabia que não queria economia. Isso era a única coisa que eu fiz. Eu não queria matemática. Exato. Não queria gestão, nada disso. Portanto, queria ou humanidades, porque eu adorava pessoas, e adorava línguas, e adorava história, e adorava psicologia. Pensava em artes por causa da componente do teatro e da música. E depois pensava em ciências, porque eu sempre gostei muito de estudar e de aprender sobre, lá está, sobre o universo, sobre as plantas, sobre os animais. Então eu na verdade pensava, porquê que eu tenho que escolher? Porque eu gosto destas coisas todas, sabe? Porquê que não se juntam? Sim, e depois era o aluno a tudo, então era difícil, tipo, dizer, olha, tu és muito boa nisto, vai, sabes? Uma coisa que eu também gostava muito sempre foi escrever. Isso eu escrevo desde sempre, e as minhas pessoas de português sempre reforçaram muito para ir para línguas por causa da escrita. A minha avó era encadernadora, que é uma profissão que quase já não existe. Pois é. E eu passava horas na oficina onde ela trabalhava, e a minha paixão pelos livros começou também muito cedo, não é? Essa é uma das minhas grandes paixões. Mas acabei por, olha, eu lembro-me de estar em casa, o meu pai assinou uma matrícula, portanto ele nem se relou muito com o que é que ia acontecer, e eu tirei à sorte de papelinhos, mesmo, literalmente. Uau! Saiu Ciências, e depois para Ciências, todos os meus colegas iam para uma determinada escola, que era a escola de referência na nossa zona, mas eu senti, a intuição, senti que não era para ir para essa escola. Então coloquei papelinhos de escolas também num saquinho. Isso é maravilhoso, mas... E saiu outra escola, o meu pai quando soube, passou-se completamente tudo, disseste, não é espécie da escola, e tu vais entrar porque tens boas notas, eles vão ver, porque aquilo era por raking, e então eu ia obviamente entrar naquela escola porque eu era boa aluna, e eu disse, não, pode ser que ainda entre na outra, se tiver que sair eu entre na outra. Então eu fui para uma escola, no secundário, sozinha, portanto eu não conhecia ninguém, uma escola completamente nova, entrei nessa tal escola. Que diz, já tinhas esse espírito assim... Sempre tive um espírito de mudança, sempre. Eu nunca fui aquela pessoa que ficou muito tempo no mesmo sítio, mas durante algum tempo, e às vezes ainda penso que isto é um desafio, sabes, porque também acho que é importante a gente fazer raízes, e eu tenho mesmo dificuldade em fazer raízes. Sim, sim, sei, tu és do ar também, não é? Tu és balança. Sim, sou balança. E o ascendente, qual é o teu? É caranguejo, apesar disso, é caranguejo, ou seja, o que me vai ajudando a criar raízes é família, mas eu tenho sempre uma tendência para fazer coisas novas e para mudar. Claro. Sempre gostei dessa aventura, assusta-me, mas ao mesmo tempo gosto, não sei explicar. Sim, sei, sei. Eu sou ascendente carneiro, sei muito bem o que é que estás a dizer. Eu quando estou na dúvida, mudo. Pois. Sabes, não fico. Acho que a maior parte das pessoas faz o contrário, quando estamos na dúvida, paralisamos. O meu paralisar é mudar, não quer dizer que às vezes não é impulsivo. Às vezes é impulsivo, sabe? Já fiz mudanças impulsivas porque não penso. Aliás, na escola isso aconteceu. Portanto, eu fui para Ciências e no 12º ano tive lá, eu passei por um processo assim muito complicado no secundário, depressão, portanto, se quiseres isto já vem de trás, na verdade. Esse estado depressivo, é? Sim, com 5, 6 anos, tive assim, acho que aquele primeiro momento em que pensei, quem é que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer? Tão pequenina, já estavas a se questionar essas coisas. Sim, sim. E sempre fui muito, um lado muito alegre, mas um lado muito denso, sabes? Eu pensava muito o que é que nós estávamos cá a fazer, quem é que nós éramos, lidava muito mal com a violência. Na altura havia o hábito dos nos pais a verem as notícias connosco, na mesa, portanto, era um hábito de família sentarmos à mesa a jantar, a ver notícias. E as notícias, eu lembro-me perfeitamente de ficar a olhar para as notícias no noticiário e achar que tudo era pesado e denso. Eu pensei, eu não nasci para viver num mundo, eu era um bocadinho ingénua, não é? Sim. Mas eu achava tanto que o amor era aquilo que nós devemos ser felizes e amar e divertir-nos, para mim era isso que era a vida, que não percebi como é que as pessoas se matavam, roubavam, faziam mal umas às outras, eu não conseguia compreender aquilo, sabes? Na tua mente e no teu coração de criança aquilo era muito incómodo. Sim, sim. E passei por uma situação da qual não tenho memória a 100% na minha infância, eu sofri um abuso médico, obstétrico. Pronto, até já falei disto noutros... Noutro português, sim, agora que estás a refletir, acho que me recordo de ouvir-vos falar disso. Sim. Mas pequenina, então? Muito pequenina, portanto foi-me dia diagnosticado com 3 anos HPV. Com 3 anos? Pois, ninguém sabe como é que apareceu. Eu hoje penso que poderá ter sido algum tipo de abuso ou alguma coisa que aconteceu, porque supostamente disseram que foi a minha mãe que me passou no parto. Anos mais tarde, só já adulta, descobri que a minha mãe não tem nada, portanto... Não seria por aí? Não. Foi-me dia diagnosticado, foi-me marcado na altura... Eu na altura eles não disseram que era HPV, disseram outra coisa. Mais tarde, as necologistas, já era eu, tinha 18 ou 19 anos, é que me falou, não, isto não tem nada a ver com isso que disseram, isto é HPV, portanto eu sempre tive o problema. E fui operada num hospital e o médico operou-me sem anestesia. Como é que isso é possível? Não sei, sabes, não sei. Mais tarde questionei o meu pai, o meu pai ouvia o disco no hospital só se ouvia os meus gritos e que na recepção disseram ao meu pai, não se preocupe que isto é normal. Este doutor trabalha assim, ele é muito bom. A sério? Portanto, ele fez aquilo a outras pessoas, a outras meninas, a outros rapazes, não sei. E foi assim muito violento para mim, eu tinha 5 anos nessa altura. Isso marca muito, não é? Isso é um marco gigante, não é? Eu acho que esse momento, eu não o associei durante muito tempo, mas fez-me começar a pensar nestas coisas da maldade, sabes? E sempre tive muitos medos, sempre fui muito insegura, ou seja, ao mesmo tempo que eu era aventureira, isto é muito engraçado, há pessoas que pensam, mas tu és uma pessoa estranha, porque tu fazes as coisas, mas tu tens medo de tudo, eu tinha medo de tudo, imagina medo de animais, medo de bichos, medo da morte, medo do escuro, medo de coisas mais assim, de adrenalina, medo de andar sozinha, sabes? Então eu tinha muitas fobias, desde essa altura, eu acho que pelo trauma, só anos mais tarde é que eu fiz esta reflexão toda, da psicoterapia, foi assim. Sim, durante muito tempo aquilo ficou esquecido, sabes? Sabia que aquilo tinha acontecido, mas ficou esquecido dentro de mim, de alguma forma. Até propositadamente nós vamos tentando, não é? Pôr às vezes essas coisas mais traumáticas para não nos lembrarmos. Não, e era normal, não é? Quando se falava disto em família, não, isso foi normal, isso é um procedimento normal, estás a exagerar. Sim, uau. Mas quer dizer, eu lembro perfeitamente de ter uma enfermeira em cada braço, a minha mãe assegurar uma cabeça, um médico ou a enfermeira assegurar umas pernas, e o de pernas abertas aos gritos. Sim, sorrião. E ela a fazer-me o que estava a fazer. A frio, assim, a frio. A frio, a frio. Para me tirar os, tipo, verrugas que eu tinha, percebes? Claro, claro, claro. Então, cortou-me com o bisturi, lacerou, sabes? Foi muito violento, foi muito violento mesmo. Recordo-me como se fosse hoje, não é? Pois claro, pois claro. Mas pronto, eu acho que aí, isto a gente voltou assim atrás, isto se foi arrastando comigo, e eu na adolescência era um misto de, imagina-se, se calhar das miúdas mais sociáveis da escola, e comunicativa, e a miúda mais pesada ao mesmo tempo, sabes? Passava muito tempo sozinha, não pedia ajuda, eu acho que muita gente não sabia aquilo que eu estava a passar, não é? E começou um bocadinho, comecei ali numa grande rotura interna, e foi aí que eu fui a ter com a astrologia. Ah, sim? Foi nessa fase. Tinhas mais ou menos 15 anos. 15 anos. Portanto, andava no décimo ano, foi logo quando tinha entrado nessa tal escola, em maio de 2001, portanto, fez 20 anos agora, foi uma coisa que eu até partilhei. Tão bonito. O ano passado, em maio, uma tia minha disse-me, olha, a tia conheceu uma astróloga, que eu acho que tu vais adorar, e vou-te levar a uma consulta e vou-te oferecer, porque aí vai-te fazer bem para te mostrar, se calhar, o que é que tu podes fazer, o que é que tem a ver contigo, porque é que tu te sentes assim, vais ver que não tens nada de errado contigo, lembro-me também da minha tia dizer isto. Mas isso é uma bênção ter alguém na família, ou a tia, ou a que seja, alguém que te dá as vezes na terra. Brutal, brutal. Eu acho que se não tivesse tido esta tia, e ainda a tenho, felizmente hoje, eu se calhar tinha entrado por caminhos muito densos, porque ela percebeu que eu estava mal, os meus pais não percebiam, os meus pais estavam cheios de problemas, coitados, estavam no mundo e no drama deles, como eu era boa aluna, tipo, ela está bem, eu escondia tudo, eu escondia tudo, e puxava aquela indigida para mim, os problemas dos meus pais, os desafios financeiros, eu sabia que, por exemplo, não podia ir para a faculdade se não fosse trabalhar, porque os meus pais não podiam pagar a universidade, mas eu também não sei o que eu queria fazer para a universidade, portanto, eu pensava só, vou perder 5 anos da minha vida, e depois vou mudar, que é o que eu faço sempre. Então, porquê que eu ia dizer? Pronto, mas voltando a esses 15 anos, eu fui a ver a Faria Leal, que é... Ah, sim? Pronto, já fui há mesmo muito tempo, e pá, aquele dia mudou a minha vida, sabes? Foi um dos momentos que, mais uma mudança aconteceu, porque eu estava super, tipo, nervosa na sessão, e ela começou a falar de mim, eu pensei, como é que esta mulher está a falar de mim sem me conhecer? É tão incrível. E está a dizer tudo. E, primeiro, foi a empatia e a compaixão de eu ter percebido que eu não tinha nada de errado, sabes? Aquilo que eu senti era válido, fazia sentido até com o meu mapa astral, com as configurações de nascimento que eu tinha, ela explicou-me, porque depois fiz perguntas, já tinha esta curiosidade de aprender, e ela foi-me explicando o que é que estava a dizer, até tecnicamente, algumas coisas mais fáceis, e aquilo fez muito sentido. Ela disse-me, inclusive, na consulta, que eu, provavelmente, ia ser astróloga. E eu achei, não, isso já é demais. Isso já é demais para mim, não? Isso já é demasiado. Assim, estudar Astrologia não é uma coisa, eu gosto de ser astróloga, não. Mas pronto, eu saí da consulta, chorei imenso, foi assim, acho que foi o meu primeiro contacto, assim, também com o processo terapêutico. Naquele dia, decidi, a minha tia também, mais uma vez, pagou-me durante algumas sessões numa psicóloga, porque a Vera, na altura, recomendou. Comprei o primeiro livro de Astrologia nesse dia, e comecei a estudar sozinha. Portanto, houve ali sempre uma relação com... Sempre uma ligação com os astros. Sempre uma ponte. E foi isto que também me ajudou a superar o que veio a seguir, porque vieram várias etapas. Depois fiz formação em Reiki, fiz formação... Fiz cursos de meditação, tudo com 15, entre os 15 e os 18. Sim. Leia livros de desenvolvimento pessoal, fui a curso, a minha tia comia tudo, levava-me para retiros e para coisas, ela oferecia-me essas coisas. Olha, a tia vai a uma palestra, queres vir? Bora. E a tia vai, não sei o que, lá vou eu. Que bênção, não é? Sim. Que bênção. E aquilo ajudava-me nas minhas tormentas, sabes? Mas não tinha a maturidade para compreender as coisas que tenho hoje. Então, também me trazia muitas dúvidas. Eu ficava, então, mas quem é que eu sou? Sim. Mas na escola, eu sempre tive pessoas super receptivas, sabes? Eu estava em ciências e os meus professores achavam interessante. Eu gostava destas áreas também. Tipo, como é que a miúda gosta de ciências e de química e de física e de biologia, gosta de esoterismo e de religião e de filosofia. Então, pronto, isso foi, na verdade, crescendo comigo nessa fase. Mas eu acho que bati no fundo ali, entre os 17 e os 18 anos, me senti muito sozinha. Esta coisa do... Eu não sei explicar isto, sabes? Eu acho que as pessoas que sentem isto... O que é que te aconteceu quando perguntam assim? O que é que te aconteceu para tu te sentires assim? Não sei. Sabes? Eu não sei. Não identificas nada... Era um vazio. Quer dizer, eram as dificuldades dos meus pais. Eram muito difíceis. Eu vim de uma família com muitas dificuldades financeiras. Os meus pais estavam a passar uma crise no casamento, que é aquela crise dos 40 anos, não é? Que os casados às vezes passam quase todos. E eles estavam nessa idade, depois mais tarde é que eu percebi. Pronto, eles estavam na crise dos 40 aos dois, claro. Exato. Aquilo era o fogo em casa todos os dias, todos os dias. Era eu sem saber o que é que queria. Era eu que, por ser tão adepta da mudança, eu não tinha aquele grupo de amigos, sabes? Eu tinha muitos grupos de amigos, mas não tinha aquele grupo de amigos. Então eu sentia-me sempre dividida, não é? E estava sempre a ser solicitada por todo lado. Para as festas, para os eventos. E eu ia, não é? Com uma boa balança, sociabilizar. Só depois chegava à noite a casa e sentia-te vazio, sabes? Sentia-te vazio. E foi uma coisa que se tornou uma bola de neve tão grande que, inclusive, eu tive uma tentativa de suicídio. Chegaste mesmo a esse ponto. Sim. E várias vezes a pensar. Portanto, eu tenho ido aos diários dessa altura. Eu descrevia, sabes? E isto hoje é muito mais fácil para mim falar, já não me emocionar. Como eram os anos atrás, mas eu descrevia formas. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair? Porque eu não me sinto bem na vida. Eu não quero viver, sabes? Eu não quero. Eu dizia, eu não quero viver porque eu não estou cá a fazer nada. Tipo, a minha vida não vai levar a lado nenhum. Era o que eu pensava. Olhava para a minha volta. O mundo está todo do avesso. O que é que eu estou cá a fazer? Sabes? E estas coisas foram-me salvando. Estas palestras que eu ia ouvindo, estes discursos que eu ia fazendo. Mas é curioso. Estás a trazer isso agora, Cláudia. Não me lembrava dessa parte da tua história. E é sempre bom falar. Porque, de facto, estas situações são muito recorrentes. Acontecem muito. Este género de depressão silenciosa. Que era um bocadinho a tua. Porque não era evidente para a tua família e para os teus pais que viviam contigo. Isso estava a acontecer. E tu também, aparentemente, tinhas uma vida social normal. Portanto, estava tudo, aparentemente, bem contigo. Mas não estava. Então, isso é tão comum. Mesmo estas coisas do desenvolvimento pessoal foram as que talvez te tenham salvo. Sim. Era assim. À noite, quando estava em desespero, eu fazia orações. E eu, lá no fundo, sabes? Eu nunca quis morrer. Depois eu percebi-se mais tarde. Eu queria era ajuda. E depois não sabia pedir. Achava que ninguém vai me ajudar. Ninguém vai ter capacidade de me ajudar. Mas vou pedir ajuda a quem? A minha tia, eu contava-lhe as coisas, mas não contava tudo. Ela não vivia comigo. Portanto, não sabia. Mas havia, assim, rasgos, não sei se de lucidez, não sei, de luz dentro de mim. Que dizia, ok, tu estás a passar por isto porque tens de passar por isto. E está tudo bem. Tu vais atravessar, não é? Vais atravessar o túnel. E vais renascer um dia. As coisas vão melhorar. Continua a procura. Continua nessa busca. E claro que a busca que eu procurava fora, as respostas, não é? Era tudo para dentro, não era para fora. E durante muito tempo também projetei muito isso. Era os salvadores, não é? Quem é que me vai salvar? Era procurar os terapeutas, procurar os cursos. Mas também eras muito nova, caramba. Nessa altura nós não temos essa ainda. Não, não tinha. Por que nós não temos essa... Às vezes até mais velhos não temos, não é? Quanto mais nós. Como é que saíste desse lugar, assim? Olha, isto, saltando, dando-se um grande salto, eu acho que só o pai há três anos é que saí desse lugar a sério, sabes? Mas, porque eu fui saindo e fui voltando. Fui saindo e fui voltando. Em momentos diferentes, nunca saí completamente. Achava que sim e depois, pô, lá vinha outra vez um desafio e voltava atrás. Nessa altura, o que é que eu decidi? Que ia parar de estudar. Portanto, eu fiz o 12º ano e deixei o matemática pendurado porque eu tinha um... Lá está, eu e a matemática não estávamos muito bem. Mudei de escola aí de forma impulsiva no 12º porque não queria lidar com os meus amigos porque os meus amigos começaram a perceber como é que eu estava. E eu tinha... Já tinha, assim, pessoas mais próximas de mim que ainda hoje são daquela escola. Então, eu decidi mudar para não ter que lidar com aquilo. Ou seja, a mudança também pode ser uma fuga, às vezes. Um escape, sim. Sim, então fui conhecer outras pessoas. Aí, nessa altura, perdi-me um bocadinho com companhias, com coisas que experimentei, porcarias e pronto. E comecei a beber e comecei a fumar. Aquelas experiências também que às vezes passamos na adolescência. Mas foi um período muito breve, não foi assim uma coisa que ficou... O que é que me ancorou? E é engraçado que, perguntar-se o meu ascendente, eu acho que o ascendente, a família e a intimidade acabam sempre por ser âncoras para mim. Então, apaixonei-me, não é? Coisas de jovens. Já me tinha apaixonado antes, mas pronto. Comecei a namorar mais a sério com um rapaz que é o pai da minha filha, da minha filha mais velha. Tivemos juntos nove anos. E ele é pessoa tipo... Ele é uma estátua, sabe? Ancoramento. Sim, foi um pilar, sabe? Foi um pilar, foi uma estabilidade. Também tinha os problemas dele e os dramas dele e a vida. Também teria aquela pessoa como espelho de muitas coisas em mim. Mas ele trouxe-me um bocadinho de chão. Então, eu pensei, eu preciso de pensar, eu não quero ir para a faculdade, eu queria fazer psicologia. Mas queria paciências para ser investigadora de ambiente, para salvar o planeta da crise ambiental. Já pensava, queria nessa altura. Pois não, se não, se não, se não, vou para a genética e vou ajudar a erradicar as doenças do mundo. Depois, eu tinha uma série de coisas na minha cabeça. Diversificado, diversificado, sim. E eu gostava de tudo. E psicologia também, mas psicologia dizia, não vais ter trabalho como psicólogo. Depois pensei, professor, eu adorava dar aulas. Então, vou ser professora. Mas professora de quê? Gosto de filosofia, vou para filosofia. Então, era uma confusão, sabes? Era uma confusão. De onde desististe? De ir para a faculdade? Desisti de ir para a faculdade e pensei, eu quero ganhar dinheiro. Nos pais têm dramas financeiros, eu quero ganhar dinheiro. Então, arranjei um trabalho no hipermercado, com 18 anos, e fui fazer um curso para ser empreendedora. Então, com 20 anos, eu montei o meu primeiro negócio. Então, foi assim, outra mudança. Nestes, entre tantos estudos. Então, fiz um curso de estilismo de unhas. Não sei se te lembras, pá, em 2004, 5, foi quando em Portugal começou a ficar na moda as unhas de gel. Sim. Pronto, e aquilo era um trabalho assim, era muito caro. E era uma coisa inovadora, sim. Era uma coisa inovadora, nova. Então, eu fiz uma formação na primeira escola em Portugal que tive. É uma formação na altura muito cara. Hoje em dia não é. E comecei a trabalhar como freelancer. Em casa, primeiro, pedi aos meus pais um espaço dentro da nossa casa. Eles deixaram. Comecei a receber as minhas colegas de trabalho na minha casa, fora das horas de trabalho, para começar a fazer. Tive, assim, quase um ano. E depois decidi, portanto, eu ainda tanto tive quatro anos naquele trabalho. Com 22 anos, decidi despedir-me e lançar-me só. Nesse projeto. Com esta área. Depois fiz formações em estética. Portanto, tornei-me esteticista. Ok, ok. E isso foi a minha profissão, durante nove anos. E foste aí mesmo por essa área, não é? Durante nove anos foi mesmo aí que tu te dedicaste. Foi mesmo. E deixei um bocadinho estas coisas. Fui fazendo sempre formações. Continuava no curso de Astrologia. Fazia, mas para mim. E pensei, ok, não sei se algum dia quero fazer isto. Alguma coisa me puxava, mas... Eu era muito nova, não é? Não tinha... Eu queria ter estabilidade. Queria sair de casa. De sair de casa dos meus pais com 20 anos também. Portanto, eu queria sair de casa. Claro, querias experimentar-te como uma adulta, não é? Sim, sabes? E fiz muita coisa. Eu, na verdade, às vezes é difícil falar de mim, porque eu quando penso numa coisa que começa, eu também fiz isto e fiz aquilo e fiz o outro. Sim. E tinha sempre três trabalhos ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu precisava de dinheiro, eu arranjava trabalho, sabes? Então, tinha o meu negócio e se fosse preciso ir para uma loja no Natal para vender roupa e não sei o que lá, e eu... Sim, sempre. Na verdade, aos 20 anos montei, então, comecei na área da estética, onde fiquei até aos 29, portanto, estive ali, tive essa carreira de nove anos, construí, fiz muita coisa bonita, muita coisa gira, entendi milhares de pessoas, era conhecida no meu local de residência onde eu trabalhava, trabalhei em vários sítios diferentes, tive o meu espaço, depois deixei de ter o meu espaço, fiz várias coisas, várias experiências. Estavas realizada nessa área? Não. Não. Faltava tu o quê? De vez em quando voltava, faltava qualquer coisa. Não voltava qualquer coisa. Eu adorava as pessoas, eu costumo dizer, ser esteticista foi o meu curso de psicóloga, sem dúvida. Eu conheci tudo, porque quando eu comecei para o gabinete com as pessoas, as pessoas não despiam a roupa, despiam a alma. Exato, e começam a falar e a contar da sua vida. Tudo, não é? Eu era a primeira a saber quando iam divorciar, quando iam casar, quando iam filhos, quando abortavam, sabes? Eu era a pessoa que elas ligavam e me davam mensagem, eu preciso ir amanhã a receber uma massagem ou qualquer coisa, porque eu estou mal. E eu comecei a ser terapeuta, sem perceber, na estética, sabes? Que engraçado. E as pessoas diziam, olha, tu tens jeito para isto, porque tu devias fazer outra coisa. Eu estou aí ao curso de astrologia, estás sempre a falar de astrologia, estás sempre a ver os nossos mapas, que eu vi aos mapas das pessoas, estás a ver eu a fazer unhas e a ver os mapas das pessoas. E com uma apolada. Exatamente. Foi assim durante muito tempo. E na verdade, eu pensava que sim, depois pensava que não, quem é que era eu, as inseguranças, a desvalorização. Mas eu sempre investia em mim, então estava sempre em cursos, todos os anos fazia 3, 4 cursos, eu gastava o meu dinheiro todo em informações, basicamente era o que eu fazia, mesmo com dificuldades, eu estava sempre arranjada nem é para fazer formações. Às vezes era um vício e eu achei durante algum tempo que foi um escape também, mais tarde percebi, porque queria as respostas fora, lá está e não dentro, mas isso, quando eu estava no vazio, lá vinha, não é? Que há o processo dentro outra vez, não é? E a questão de Deus e do universo e pronto, estas coisas. O que é que aconteceu no processo? Engravidei. Ou seja, ao mesmo tempo que isto está a acontecer, tenho a minha primeira filha engravida de uma forma assim. Não era inesperada, mas também não era esperada, sabe? Estávamos juntos, já morávamos juntos, não queríamos já, mas também se acontecesse não fazia mal. Quando eu engravido, percebo que me vou separar. Uau! Bem, que timing! Logo, percebi, ok. Que timing! Eu adoro esta pessoa, tipo, é um dos meus melhores amigos, mas eu não, eu não, quando eu me vejo no futuro, eu fazia-me desta projeção de quem é que eu sou daqui a 5 anos ou daqui a 10, nós não temos nada a ver um com o outro, e ele sabia isso também, nós não temos nada a ver um com o outro. Então hoje nos damos bem, mas não tínhamos nada a ver um com o outro, ele tinha uma visão da vida completamente diferente da minha. Ele foi aquilo que eu precisei para consolidar-me um bocadinho, sabes? Enraizar-me um bocadinho. Naquela fase. Afastou-me daquela fase em que eu queria morrer. Ah, eu não contei, eu era para ter saído de Portugal aos 18 anos, cheguei a comprar um bilhete de avião e ia-me embora sem zanato aos meus pais, eles não sabem disto. Portanto, espero que eles não vejam o podcast, eu nunca lhes conto a isto, eu comprei um bilhete que foi ao ar, o dinheiro. Eu ia fugir. Foi quando eu, entretanto, me apaixonei por ele e começámos a namorar. Portanto, eu também senti que foi um sinal do universo. Mas ele era uma pessoa e ele vive para ali, para o lugar onde ele nasceu, para o trabalho que ele tem desde sempre, que foi o ofício que ele aprendeu desde criança. E não tinha aqueles objetivos que eu tinha de vida, aquela ambição que eu tinha de crescer, de morar em sítios diferentes, de viajar, de ter experiências. Ele não tinha isso. Então, eu ia sempre sozinha, por exemplo, eu ia sozinha aos casamentos, eu ia sozinha aos batizados. Eu chegava a fazer viagens sozinha porque ele não queria ir, porque ele não gostava de ir. Não tinha a ver comigo, tinha a ver com ele. Quando tivemos a nossa filha, por si que ia haver um problema. Então, vamos ter um bebê aí agora. Eu não vou querer ir sozinha com o bebê. Eu quero uma pessoa ao meu lado. Ainda tivemos juntos dois anos e a rotura deu-se em 2012, que esse foi outro ano muito difícil para mim, porque foi tudo ao mesmo tempo. Eu decido-me separar, tomei essa coragem, vou sair de casa, mas depois acabou por ser ele. Morreu a minha avó duas semanas depois. Estava a fazer o luto da relação, perdi a minha avó de uma forma violenta e inesperada, sem doenças, sem nada. A mãe da minha mãe, que era a minha segunda mãe, foi assim muito duro para a família. Tinha perdido dois anos antes um avô também, que se tinha suicidado. Portanto, houve ali, estava uma série de coisas dentro de nós ainda, em processo de cura e tinha uma bebê nos braços com dois anos, não é? A precisar de mim toda a... E eu em crise outra vez. Tipo, e agora vou ser... Que mãe é que eu vou ser? Quem é que eu vou ser? Mas foi em 2012 e aí foi mesmo... Voltei lá ao profundo e voltaram os pensamentos de o que é que eu estou cá a fazer, que vida é esta, não nasci para isto. Agora vim trazer uma filha ao mundo, mas pronto, olhava para ela e pensava, não, eu tenho que viver por ela. E foi só aí, Rita. Acho que foi aí que começou, se calhar, o processo de... Foi a tomada de consciência do propósito, sabes? E da... De que a vida era muito mais do que aquilo que eu estava a querer ver. Porque eu fechei o mundo naquela minha bolha e eu pensei, bom, eu tenho duas escolhas. Sabes, daí eu morro na mesa. Ou vivo ou morro. Eu tenho que escolher. Tipo, estou farta disto, andar aqui no ram-ram, tipo, é ou não é? De vez em quando tenho isto, vou abaixo outra vez, não sei o que é que eu quero. Começo a duvidar da minha vida, começo a duvidar de mim. Tenho que decidir isto. E eu pensei, não, vou viver. Tipo, com tudo aquilo que eu tenho, eu vou escolher viver. E vou cumprir os meus sonhos. O que é que eu sonho? E lembro-me, não foi ali, no verão de 2012, tive uma série de insights. Eu via-me, eu tenho que dar consultas, eu quero ajudar pessoas, eu quero dar formações de desenvolvimento pessoal. Eu quero escrever, eu vou lançar o meu blog. Eu vou fazer tudo aquilo que eu sempre achei que ia fazer quando tivesse 50 anos. Ou que eu, de vez em quando, imaginava que fazia. Nas minhas fantasias. Então foi quase como tu, quando tu chegaste a esse momento quase de teres que decidir, quer viver ou não quer viver? Como é que eu quero viver? Aí é que, quando tu disseste sim, não é? Começaram-te a vir as ideias. Sim, começou a vir as coisas. E comecei a pensar, aquilo que eu sempre gostava em criança, como tu me perguntaste, era alegria. Para mim é alegria. Tipo, senti prazer, sabe? Já sentir uma vibra, aquele entusiasmo ao final do dia. Tipo, tive um dia espetacular. Eu queria sentir isso todos os dias. E eu não sentia isso. E já não sentia, senti momentos. Era um vislumbre. E eu pensei, porquê é que tem que ser um vislumbre? Porque depois é esta coisa das crenças. Os meus pais diziam, a vida é difícil. Eu sempre ouvi-se dos meus avós. A história da minha família é uma história muito, muito pesada. Claro, nós vamos assimilando as crenças. O meu pai não teve pai e foi deixado pela maior cuidado dos avós. A minha mãe não teve um pai alcoólico. Uma mãe que teve que viver para a casa e para a família. Então, tudo aquilo que era a minha história era a vida é pesada. Tens que te sacrificar muito. Tens que te esforçar muito. Vai ser difícil. Vai ser super difícil. Nunca vais ter ninguém na vida. Não estudaste. Eu ouvi isto constantemente. Tu não estudaste, não vais ter ninguém na vida. E eu pensava, mas eu tenho imenso sucesso no meu trabalho. Porque eu tinha sucesso no meu trabalho. Eu consigo. Eu não preciso de estudar para isso. Sabes? Estas crenças, claro. E eram muito comuns nessa altura, nessa geração. Eu acho que agora já não é tanto. Já não é tanto. Mas nessa geração dos nossos pais, essa coisa do teres que ter o curso. Era uma coisa muito importante. Eu pensei, eu vou me libertar disto. Olha, eu vou desprezar este lixo todo. Eu não preciso nada disto para ser sucesso e para ser feliz. Então, eu quero ser feliz. Claro que depois houve imensas tormentas a seguir. Mas isso é sempre, não é? É sempre. Mas estavas ainda a trabalhar com o teu negócio, na estética. Com o meu negócio. Portanto, eu começo. Nessa altura, portanto, fiz essa transição toda de vida. Depois fui viver com os meus pais uns meses. Mas percebi que não dava, fiz o esforço de viver sozinha com a minha filha. Depois voltei a ter uma relação. Essa relação foi uma relação que foi muito a ponto para eu perceber. Essa pessoa mostrou-me muito. Essa pessoa mostrou-me o meu lado de luz e o meu lado de sombra. O pior e o melhor de mim, mesmo. Essa foi a relação de levar com tudo na cara, como se diz, para o bom e para o mal. E mudei novamente de vida. Vim morar para Lisboa. Foi assim um passo já gigante, para longe dos meus pais. Meus pais moram na margem sul. Portanto, longe. Não é longe, mas eu vivi a minha vida toda na margem sul. Claro, tens o teu apoio. Decidi, não, vou morar em Lisboa. Agora vou ser. Vou morar para Lisboa. E decidi começar a trabalhar nestas áreas. Portanto, comecei das minhas primeiras consultas em 2014. As consultas de astrologia. As consultas de astrologia. E deixaste a estética ou ainda tinhas? Não, mantive. Mantive, claro. Era metade-metade. Claro, para poderes continuar. Porque era a minha estabilidade, não era o meu sustento. Eu acho que aconteceu tudo tão rápido, sabes? Foi tudo tão intenso, mas aconteceu tudo tão rápido. No meio disso tudo, o que é que aconteceu? Eu comecei a trabalhar nestas áreas e a adorar. Comecei a fazer os meus primeiros círculos e as primeiras promoções. E, tipo, completamente amar, estar com as pessoas e ouvir as histórias. E, lá está, sentir que agora eu tinha a capacidade de ouvir os processos que as pessoas precisavam de fazer. E orientar-se nessa direção. E o retorno, não é, das pessoas. E o retorno. Mas eu continuava a não acreditar em mim o suficiente. Daí eu ter buscado aquela relação. Dentro de casa não era feliz. Então, começou a acontecer o quê? Eu era super feliz fora. Aparentemente, tinha uma vida que gostava muito e as pessoas até achavam que eu estava numa fase muito boa. Dentro de casa, não era assim. Então, foi, acho que, foi, comecei a entrar em retura. Isto foi logo tudo a seguir. Portanto, a relação foi muito rápida. Sabes aquelas coisas que acontecem tudo rápido. A gente conheceu-se, começámos a namorar, passado uns meses, juntávamos-nos passado dos meses. Mas tudo no espaço de um ano. Um ano, quando fizemos um ano de namoro, eu engravido. Do Rafael. Do teu segundo filho. E a retura da relação aconteceu aí, mais uma vez. Outra vez, então, repetiu-se outra vez o padrão. Imagina os padrões de família. O meu pai é abandonado pelo pai porque a mãe dele engravida, dele, do meu pai. E o meu avô torna-se alcoólico quando a minha mãe está na barriga da mãe dela. Então, parece que nas... Eu, de alguma forma, repeti um padrão. Que era, grávida, fico sozinha. Que isto é a história das mulheres da minha família. Ficamos grávidas, sozinhas. Isto é muito interessante. Isto que a Cláudia está a dizer é muito interessante. E talvez nem toda a gente possa estar tão por dentro. Sim. Deste tema. E faço só aqui este parênteses porque é mesmo interessante nós dedicarmos um bocadinho, não é, Cláudia? A pensar nisto. A pensar o que é que na nossa vida, sem nós nos apercebermos, e há muita gente que se calhar nunca pensam nisto, pode estar a reproduzir coisas que as pessoas atrás de nós, não é, também fizeram. Porque, de facto, a inconsciência às vezes gera isto, não é? As lealdades inconscientes, como nós falamos nas constelações familiares. Exatamente. Eu fiz relação também em constelações familiares. Mas sistemicamente é incrível. E eu era aquela de dizer, eu vou fazer tudo oposto ao que os meus pais fizeram. Claro. Porque nós normalmente queremos fazer isso, não é? Mas depois vem por mim. Igual e de outra forma. Às vezes pela oposição eu ia buscar exatamente os meus padrões, sabe? É incrível. É incrível. Brutal. É muito incrível. Então viste-te outra vez com o bebê, não é? Grávida e na rotura de uma relação. E numa rotura de uma relação que começou a correr muito mal. Tentámos, tentámos, tentámos. Começou a correr muito mal. Os dois, com as nossas falhas e com os nossos desafios. Passei uma fase... Foi uma relação muito tóxica, eu acho, para os dois. De parte a parte. Mas eu senti que sofri muita violência psicológica, ainda que ele possa ter a perspectiva. Mas, portanto, eu lembro-me de pôr a chave na porta de casa e entrar em casa a chorar já. Eu tinha medo e ele depois dizia-me, tu chegas a casa muito tarde, trabalhava muito, até tipo às 11 da noite, imagina. Porque eu tinha medo de ir para casa. Toda aquela energia que eu ia receber. Mas aquilo era um espelho, eu percebi mais tarde. Ele estava a espelhar aquilo que eu não queria ver em mim, sabes? A minha raiva, a minha sombra, a minha dor, a minha maldade. Eu achava sempre que não tinha. Soltou tudo naquela relação, tudo. O monstro que eu tinha dentro de mim. As relações são mesmo, enfim, são mesmo aquela oportunidade. Se nós não aproveitarmos. Porque nos mostram mesmo. É mesmo na relação que nós conseguimos ver as nossas coisas todas, não é? São oportunidades gigantes de crescimento. Mesmo. Pronto, e foi muito duro. Porque eu estava-me a realizar profissionalmente pela primeira vez. A sério. E os meus clientes souberam disto mais tarde porque se aperceberam que eu fui fazendo duas partilhas no meu blog. Quando a gente supera as coisas, vamos partilhando o que passámos. As pessoas não se apercebiam disso. E durante muito tempo senti-me uma fraude. Também nessa altura pensei-me, mas quem é que sou eu? Estou a viver isto dentro de casa e estou a ajudar pessoas dentro de um consultório. E depois queria desistir. Montes de vezes quis desistir e depois parece que o universo me dá sinais. Não é para desistir. Eu dizia assim, amanhã vai acabar tudo. Quando eu dizia isto, no dia seguinte tinha 10 pedidos de consultas. Exato. E eu, ok. Tinhas uns bons sinais, não é? Sim, sim. Isto é um sinal. Não, não vou fazer. Tipo, não tinha ninguém para o curso. Não vou fazer. E depois inscrevi as pessoas à última hora. Sim. Eu pensava. Cláudia, não é para fugir. Tu tens que atravessar isto. Isto faz parte. Claro, porque imagina, daqui a uns anos tu contares essa história. Eu pensava nisto. E já com sucesso, ou já tipo, sucesso, quando eu digo sucesso, é já mais estável, não é? Claro, com confirmações. Com ter atravessado isto. E tu quer dizer que é possível fazer, não é? Claro. Que não tem que desistir porque está mal, porque agora não estás a ter ninguém, ou porque tu estás a viver um drama dentro de casa, não é? O que é que tu vais fazer com isto? Porque isso aí, ainda bem que trazes isso. Porque eu acho que é uma coisa que é comum a toda a gente de nós que trabalha mais nestas áreas, de ajudar pessoas, ou do desenvolvimento pessoal, de um modo geral. Eu acho que nós temos tudo muito assim como alguros. Nós pensamos, mas eu tenho legitimidade para estar a fazer isto, quando eu ainda tenho esta área da minha vida tão negra, ou tão por resolver, ou estou a passar por coisas tão difíceis, não é? E colocamos-nos quase como, acho que até se chama um bocadinho isso, não é? O síndrome do impostor. Nós sentimos-nos quase como impostores. Mas eu tenho legitimidade para ajudar alguém quando eu ainda não me resolvi, não é? E acho que é comum a todos nós, não é? Eu acho que é, sim. Nós falamos muito, entre terapeutas falamos disso. Eu, terapeutas, sim, dando assim um ou mais uma indústria a todos nós, não é? Os professores, facilitadores. Mas nós somos humanos, não é? E nós, é óbvio, eu sempre ouvi esta frase, não é? Que quem quer ser terapeuta foi ferido em algum momento. Ninguém quer ser terapeuta porque se calhar acorda um dia e a vida foi super fácil. Eu acho que isso não acontece. Nós queremos estar com outras pessoas porque nós passamos por aquele lugar também. E sabemos o que é estar ali. Exato. E eu tinha estes momentos de lucidez, mas tinha momentos em que não tinha lucidez, sabes? E nessa altura voltou a voltar muitas das minhas densidades do passado, sabes? Os medos, as inseguranças, o que é que eu estou cá a fazer. Eu acho que esta voz interna e o meu carrasco interno é muito violento mesmo. É muito violento. Todos temos um carrasco interno. Mas uns são mais violentos, outros são mais chatos, não é? Não é muito violento, sabe? E eu puxava sempre este tema e eu falo disto com muito natural porque eu acho que nós temos que falar disto, que era a questão da morte, não é? De morrer, tipo, vai-te embora, não estás cá a fazer nada, sabes? Eu lembro-me, e depois pedi perdão muitas vezes por isto também, agradecer a minha vida, de me deitar no chão a chorar e dizer, pá, leva-me, sabes? O que é que eu estou aqui a fazer? Leva-me daqui. Tinhas mesmo a vontade de sair daqui. Sim, sabes? E pronto. E o que é que nesse momento eu tinha que me ancorava? Os meus filhos. E depois pensava também ao contrário, tipo, mas que raio de mãe estou a ser eu? Tipo, eu estou a fazer. Os meus pais passaram uma tormenta quando eu era adolescente e agora os meus filhos estão a ver passar uma tormenta tão pequeninos. Eles iam-me chorar. Eles percebiam, claro. Sim, claramente. A minha filha, capricorniana, por isso é que eu tive uma filha capricorniana super séria, super adulta. Literatura. Com seis anos veio a ter comigo e disse-me assim, com seis não, com oito. Tinha o irmão dois anos, nós já nos tínhamos separado, mas continuávamos a conviver e tínhamos uma relação muito tóxica, muito embrulhada. Mesmo não nos relacionando intimamente. Ou seja, a relação com pais, com amigos, não era boa. E houve um dia, e ele ajudava muito com os miúdos, porque eu trabalhava muitas horas. Houve um dia que a minha filha ficou a pé de mim a chorar, que ela chorava muito pela minha ansiedade. E me disse, mãe, o que é que tu sejas feliz? E tu não és feliz. Temos que sair daqui. Uau. Bem, isso foi assim um chapadão, não? Morro no estômago. Pois. E eu como assim? Ela, mãe, o que é que tu estás a fazer? Ela, sabe, eu acho que, nem sei, ela não conseguia se dizer mais do que isto, com oito anos. E nesse momento isto foi, ou seja, isto tudo foi se passando, isto foi para aí em 2018. Isto foi em 2018, o Rafael tinha dois anos, isto foi em 2018, portanto, eu começo a pôr mais limites entre mim e a relação que eu tinha, começo a tomar conta de mim, ou seja, houve ali um processo qualquer, sabes, um dia a seguir acordei e comecei a tomar conta de mim, voltei-me a inscrever no ginásio, voltei a querer-me sentir bonita na minha pele, porque eu achava que era horrível, eu olhava para o espelho, lá está, essa coisa do impostor e da fraude, tipo, eu comecei a tentar mudar isso, e a ver as coisas boas que eu tinha, voltei a fazer terapia, na altura fiz psicoterapia novamente, voltei-me a fortalecer, portanto, isto parece que é tipo, são ondas, não é? E são, são ondas. E são, e é tão importante isso, tu estás a dizer, olha, Cláudia, a sério, eu é mesmo, eu gosto, engraçado, já nesta temporada já é a segunda pessoa que traz estes temas, não é? De pedir ajuda, tu agora referiste isso, e eu fui procurar uma psicoterapeuta, não é? E chegar ali a um ponto da nossa vida em que nós percebemos, não, caramba, eu daqui já não consegui sozinha, alguém me deu mão, não é? Porque... E nós não temos de ter essa pretensão, não é? Não, de todo, pelo contrário. O caminho é nosso sempre, eu digo isto às pessoas, eu não posso fazer por ti aquilo que eu estou a ver aqui, não é? Quando estamos a falar com alguém numa sessão, mas eu posso te acompanhar, ou alguém pode te acompanhar, não vais sozinho, porque é muito... Eu durante muito tempo, eu queria fazer tudo sozinha, eu sempre, porquê? Porque eu sou, eu era a minha carreira, as mulheres da minha família são todas assim, a gente consegue sozinha, nós não precisamos de homens para ninguém, por exemplo, eu era a provider da casa, sempre, era eu que trazia a minha para dentro de casa, sozinha, eu sustentava os meus filhos e as outras pessoas viviam comigo. Sim, sim. E estava, estava neste padrão, não é? Da Salvador, a da Marte, e depois achava, claro, lá dentro de mim, quando eu me estava muito boazinha, então, pronto, eu tenho que fazer isto que é o meu papel, ser boazinha, não é? Quando a Cláudia começou a mostrar os dentes e as garras, não é? Ia dizer que não. A mulher selvagem. E foi super... Olha, eu lia, as mulheres correm com lobos nessa altura, e eu pensei assim, como é que eu vou ser a mulher selvagem? Mas comecei a ser a mulher selvagem, então começou a aparecer... Esse livro, vocês têm que ter, é o livro que eu acho que tinha que ser dado, assim, no ciclo, talvez. Na primeira, mas no ciclo preparatório, todas as meninas, e todas as meninas deviam ter esse livro na mesa de cabeceira, para ir lendo ao longo da vida, não é? Sim. Para ir lendo ao longo da vida, porque nós lemos, são contos... Eu não li o livro seguido, eu lendo. Não, não, não se lê, vai-se lendo, mas é daqueles livros que tu lês de uma maneira e depois lês-se dois anos depois e a mesma história já lês com outra, não é? Com outra visão. Com outra visão, sim, eu voltei a ler o livro no primeiro confinamento, voltei a ler, e ainda estou a ler, outra vez, agora com outra energia, com outra maturidade. É isso, é um livro de cabeceira, mulheres que correm com lobos. Mulheres que correm com os lobos. E eu soltei a minha selvagem em mim e fui ao outro extremo, durante algum tempo, sabe, até encontrar aquela calibragem, aquele processo, mas eu estava com... Eu tinha a raiva toda reprimida, sabe, eu era aquela pessoa que dizia, eu não sinto raiva, não tenho raiva de ninguém, mentira, não é? Estava tudo ali reprimido. Foi quando veio toda esta questão do médico, foi quando... Eu comecei a olhar para o HPV e para aquele problema que eu tinha com outros olhos. Em 2018, rebenta-me um episódio de HPV violentíssimo, grave, tive que ser operada. Tive que encontrar um novo médico, um especialista na área, pareceu-me um homem, e eu pensei, ok, pela primeira vez eu vou confiar no masculino, eu vou-me entregar. E um médico espetacular, que só lhe tenho a agradecer, que me acompanha, maravilhoso. Eu nunca pensei ser capaz de confiar novamente. E foi uma oportunidade de curares aquilo que tinha acontecido lá atrás, não é? Foi todo um caminho, tanto que eu voltei, eu lembro-me depois da cirurgia, eu voltei seis meses e ele disse-me, Cláudia, tipo, tu nenhuma cicatriz tens? O que é que tu fizeste? Ah, já sei, eu fiz tuas meditações, isto é que... Tão bonito. Ele respeitava, ele respeitava imenso essas coisas. Que lindo, Cláudia. Tens tido assim muitas oportunidades. Tens tido uma vida com muitos altos e baixos, mas tens tido assim muitas oportunidades. E hoje em dia tu estás, eu sigo o teu trabalho, e já nos cruzámos assim nesses meios, que eu também sou muito apaixonada pela astrologia, e tu estás assim numa fase da tua vida em que eu vejo que estás assim com um grande florescimento, não é? Tens feito muita coisa, muitas... Tu dás consultas, fazes workshops, fazes cursos, tens também um podcast sobre astrologia, que é lindo. Então, acho que estás assim a ter uma fase de florescimento muito bonita. E diz-me uma coisa, assim, astrologia como ferramenta de ajuda para a mudança, eu sei a resposta, eu tenho a minha, mas quer para mim, o que é que tu tens a dizer sobre a astrologia? Oh pai, é brutal. Porque a astrologia é como se fosse uma bússola, não é? E o nosso mapa, eu digo muito uma coisa, não é porque olhamos o mapa de uma pessoa que adivinhamos quem é a pessoa. O mapa é dinâmico. E a forma como tu vives é uma responsabilidade tua, isto é muito importante, porque as pessoas acham muitas vezes, e vêm condicionadas de outras visões muito fechadas, que é, tu tens aquilo, aquela condição, e nasceste para ser aquilo para sempre. Não é assim que funciona, na minha visão. A nossa vida é dinâmica, o nosso mapa é dinâmico, agora o nosso mapa legenda aquilo que está a acontecer, e ajuda-nos a compreender o momento presente e o momento passado, e quais são as ferramentas que nós temos dentro de nós que nos vão ajudar a atravessar aquilo, não é? Então, é uma bússola que nos pode ajudar nestas travessírias da mudança. Claro que quando nós conhecemos que vamos ter determinado trânsito, eu quando, por exemplo, tive este processo todo em 2018, vou dizer aqui uma coisa que é, pronto, se quer que só quem percebe a astrologia sabe, mas tive a chamada quadratura de poltão ao sol, não é? Que acontece uma vez na vida, e se é que acontece, não é? Se é que chega a acontecer que temos tempo de vida suficiente para chegar a acontecer às vezes. Então eu estava, quer dizer, eu estava a viver processos de convulsão, de morte e transformação, eu sabia que aquilo estava a acontecer, não sabia como é que se ia manifestar, mas eu quis me preparar para esse processo, mas foi um renascimento também, ou seja, não ver as coisas como boas ou más, não ver as coisas como preto ou branco, ver como uma oportunidade, sempre. Claro. Agora, o mapa astral é mágico, não é? Porque as pessoas que já fizeram consultas, eu acho que sabem isso. Claro, a primeira consulta da astrologia é uma coisa inesquecível, não é? É aquilo que tu estávamos a dizer, que é, mas como é que esta pessoa, que eu não conheço de lado nenhum, sabe tudo da minha vida, tipo, é meio, uau, é uma coisa que depois... É meio assustadora, acho que... É meio assustadora, eu acho que depois também não se repete, não é? Sim, sim. Sobretudo quando depois começa-se a entrar nestes meios e começa-se a estudar um bocadinho, aquela primeira vez é mesmo, uau, é incrível, não é? Mas tem sido, e é por isso que eu gosto de trazer, assim, aqui ao reatravessar sempre o tema da astrologia, já és a terceira astróloga que cá está e eu sei lá, posso ouvir mais. Sim, e passa a vir. Porque esta também foi para mim, a primeira porta é que me abriu para tudo o resto, então assim, eu acho que é realmente uma excelente ajuda e nós estamos agora também numa fase complicada do mundo, coletivamente, assim falando, e onde há muita, muita gente a precisar de ajuda, não é? Há muita gente a precisar de ajuda e, portanto, a astrologia pode ser um amparo, um colo, uma bússola, não é? E é como a Cláudia estava a dizer, não é que alguém te vá resolver a vida e vá dizer, olha, agora vai ficar tudo bem ou vai ficar tudo mal, não é nada disso, não é? Mas dar-nos este insight, esta ajuda para nós começarmos a saber por onde ir, não é? Sim, sem dúvida. E outra coisa que eu queria falar contigo, é muito giro porque este tema da mudança está muito presente no mapa, não é? Na vida e nos ciclos, naquilo que são os ciclos, os ciclos planetários. Queres-me falar um bocadinho disto? Como é que a nossa vida vai assim, também, de algum modo, sendo, de algum modo, influenciada, oscilando, em conjunção com tudo aquilo que se vai passando nos céus? É complexo e é simples ao mesmo tempo, eu costumo dizer, se nós esquecemos de uma coisa, e eu quando digo nós, eu estou a falar no geral, é que nós desligámos-nos da natureza, não é? Da ciclicidade. Eu até digo às pessoas, não precisas de aprender astrologia, sequer, para estar desconectada às estrelas e aos movimentos cósmicos, não é? Se nós estivéssemos mais ligados só às estações do ano e aos ciclos da Lua, era o suficiente. Estás para a gente ir sentindo que todos os meses há uma mudança em nós, não é? Nós somos cíclicas e então as mulheres sentem isso, o ciclo menstrual, mas eu sinto que uma das minhas missões, ou aquilo que eu quero mesmo fazer porque me apaixona é trazer esta simplicidade à astrologia, sabes? A astrologia pode ser acessível a toda a gente e, na verdade, é aprender a ler a linguagem dos astros, não é? E isso ser uma ponte para o nosso processo evolutivo, para o nosso caminho. E os ciclos estão presentes em todo o lado. Há um mestre, que é o mestre Almerram, que eu adoro, que ele diz muito nos livros, que não são livros, são transcrições das aulas que ele dava, que é se queres aprender sobre a vida, olha para a natureza, para o grande livro da natureza, não é preciso mais nada. Quando nós estamos num processo de mudança, o que é que acontece na natureza quando está em mudança? Ela não força nada, deixa acontecer. Tudo aquilo que morre dá lugar à nova vida, não é? Portanto, nada é desperdiçado na natureza. Então, na nossa vida, todos os nossos processos, eu digo isto às pessoas, nos piores momentos delas, olha, o teu pior momento vai ser fertilizante para a vida nova que vai vir. Não vejas só como uma coisa mais negativa do mundo, porque tem sempre luz. A luz tem sempre sombra e a sombra tem sempre luz, não é? E os grandes ciclos na astrologia são isso, eles só nos estão a mostrar, ok, agora está na hora disto, não é? Agora está na hora de recolher, agora está na hora de pôr os cimentos cá fora, agora está na hora de ir para fora e partilhar com o mundo, agora está na hora de olhar para dentro outra vez. Isto é cíclico e está sempre a acontecer. E mesmo aquelas grandes, entre aspas, tragédias ou dores ou percas, todas as coisas que são difíceis e até às vezes aparentemente finais, depois há sempre uma fase seguida. Sim, uma coisa que se nota muito, que eu noto muito nos mapas, a maior dor das pessoas geralmente é o seu propósito de vida. Imagina, pessoas que o trabalho delas é ajudar pais no luto, pais que perdem filhos, são pessoas que perderam filhos. Pessoas que ajudam outros com doenças, são pessoas que tiveram doenças ou tiveram alguém na família com as doenças. Médicos que salvam alguém, foi porque tiveram situações na vida que geralmente, não estou a dizer que é toda a gente, mas isto acontece muito. O nosso maior desafio é conduzir-nos ao nosso propósito. Exato, exato. Aquilo que eu faço é isso, não é? Eu recebo imensa gente com depressões, pessoas que pensam na morte, pessoas que passam por coisas muito difíceis, pessoas que querem mudar de vida e não sabem como e de repente estão a falar comigo e eu a pensar, ok, eu sei como é que tu podes mudar de vida. Claro, claro, claro. É confiar, porque é que nós podemos fazer em última análise? É confiar, sabes, é fazer. Eu penso sempre assim, Rita, agora, quando estou com alguma crise, qual é a minha verdade? O que é que a minha verdade me está a dizer? E faço. Mesmo que seja a coisa que, racionalmente, seja a coisa mais contrária que podia fazer. Mas se é aquilo que eu estou a sentir, que está no meu coração, eu sei que a vida me vai, eu tenho sempre a resposta, a vida traz sempre. Falar só da última mudança que eu tive, que foi há muito pouco tempo, foi no confinamento, o primeiro confinamento fez-nos em casa. Isto para explicar esta história da mudança, eu estou com dois filhos em casa sem trabalho, de repente fiquei sem trabalho, sem vencimento, em março de 2020, as pessoas desmarcaram as consultas todas, começou tudo a ficar com medo, eu com dois filhos sem rede, os meus pais também, sempre com dificuldades financeiras, tanto é a história da minha família, não tínhamos ajudas de nada, tive alguns familiares, a minha avó, a minha tia quiseram dar algum dinheiro e deram, nessa altura para eu conseguir pagar a renda e comprar comida, portanto eu fiquei sem dinheiro, não tinha ajudas de ninguém, morava em Lisboa no apartamento sem varanda e pensei, mais uma crise, pensei, ok, mas agora eu consigo, racionalmente o que é que eu estou a dizer? Eu vou sair daqui, eu vou entregar tudo, então eu saí, eu deixei tudo para trás, deixei uma casa, vendi todas as minhas mobílias, fiquei sem casa para morar, em última instância tenho casas de familiares, ou seja, ia viver com a minha avó, ia viver com alguns meus pais, não ia ficar, mas eu não queria voltar, eu sei que há lugares que não é tão bom voltar, eu sei que a minha energia não fica tão bem, eu não queria voltar e uma amiga minha disse, olha, vem para a minha casa, tenho uma vivenda grande, ali entre a Lourinhã e Peniche, uma aldeia, vem para aqui, ficas aqui com os meninos, eles estão em telescola, não sei o quê, e fui para lá uns meses, foi quando eu fui morar para o Oeste, portanto, nas caldas da rainha, portanto, eu mudei mais uma vez, sem ninguém, sem família, sem amigos, sem rede, encontrei uma casa, adorei a casa e foi, olha, foi sentindo, mas tu conhece alguém, não, conhece as escolas, não, então mas vais para aí e vou, sabes, fui ver a casa, pedi um, fiz a proposta, ela aceitou, assinei o contrato na sala e inscrevi os medos na escola para começarem em setembro do ano que vem. Exato, exato, eu lembro-me dessa fase, acompanhei essa... Eu estou neste momento ainda a enraizar-me num sítio novo e isto é tão interessante, quando eu fiz este salto de fé, que acho que foi assim um dos maiores, sem a parte negra, sabes, eu confiei mesmo, tipo, é para o melhor, porque eu pensei, que há bocadinho queria dizer isto e não disse, nós não temos nada a perder mesmo, nós achamos, nós queremos tanto agarrar a vida, que deixamos de viver, queremos tanto agarrar a vida com medo da morte e com medo da doença e com medo do dinheiro que não vem, com medo do amor que vai desaparecer e, ah, eu quero mudar para aqui, mas ele não quer, eu tenho medo, não quero perder, eu vou ficar. Ou seja, com medo da morte, da perda, da mudança, não vivemos e sobrevivemos. E sobrevivemos. E eu deixei isso para trás, eu acho que este foi o grande, foi a grande aprendizagem que eu tive na minha vida, foi sempre o salto de fé que eu dei e foi largar tudo. Claro. E um monte de vezes fui e pensei nada, sabes, fui só com os meus livros, que eu nunca deixo. Exato. E algumas roupas. Esses vêm sempre, sim. Eu dormi no chão com os meus filhos nove meses, num colchão no chão, nove meses, porque não tinha dinheiro para comprar uma cama. E eu pensei, ok, mas vai aparecer, agora estou a conseguir pagar a renda, não estou com dívidas, consigo ter comida na mesa, está tudo bem, a gente vai comprando as coisas. Claro. E agora tenho uma casa mobilada, eles têm, cada um tem o seu quarto, eu tenho o meu quarto. Estás numa fase linda profissional. Eu estou aqui a partilhar isto. E estás aqui a partilhar isto, sabes, então tu és mesmo aqui a prova que nós reatravessamos uma vez e outra vez e outra vez. E a vida é isso que tu dizes, não é? É cíclica e sempre nos vai trazer esses desafios e tu és aqui uma prova de uma flor, que estás assim agora numa fase tão boa e tão bonita, achei mesmo bom ter-te. Obrigada. Olha, Cláudia, em jeito de despedida, que já estamos aqui a chegar ao final e a pedir-te para deixares assim, já tu já deste muitos conselhos e já deste muitas sugestões e acho que todo o episódio hoje foi de boas sugestões, mas para todas aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que podem ter de algum modo sentido uma identificação com a tua história, podem estar numa fase de mudança ou uma fase até mais desafiante, uma fase menos boa com algumas coisas que tu aqui falaste, o que é que tu lhes dirias, assim, como uma palavra de apoio? Olha, primeiro tudo, não desistam delas, acho que a coisa principal é, se nós desistimos de nós, ninguém nos vai salvar, não é? Ninguém, temos que ser nós, não é? Olhar para nós e começar a fazer algo por nós todos os dias, nem que seja abraçar-me, agradecer por alguma coisa, mimar-me de alguma forma, não é? Fazer uma caminhada na natureza, mas eu acho que o primeiro passo é não desistirmos de nós, nós às vezes estamos tão desligados de nós que mesmo que hoje seamos a melhor coisa do mundo, o melhor conselho, não conseguimos pôr em prática estamos afastados de nós, então vir para mim. E depois procurar ajuda, se eu sinto, ok, eu preciso de ajuda, então procura ou fala com uma amiga, às vezes, ok, não tinha para pagar um terapeuta, alguém há de estar disponível para te ouvir e deixar um bocadinho, eu sei que isto não é fácil, mas tentar que a nossa mente fique um bocadinho mais afastada de nós, porque nós temos demasiados preconceitos sobre a vida, e o que é que o outro vai pensar, e o que é que o outro vai achar, e se eu fizer, nós pensamos demasiado no início das coisas, e não vivemos, lá está, então viver mais, e tudo tem um preço a pagar, eu sei, todas as decisões, ficar num casamento de 30 anos onde já não sou feliz, ou mudar tudo e não saber o que é que vai acontecer na minha vida, tudo tem um preço a pagar, qual é o preço, o que serve melhor a tua verdade? Então, e muda, sabes, porque vai valer sempre a pena no final, é isto, é a minha mensagem, porque eu sinto que é verdade. É tão linda, sim, é isso mesmo, eu concordo, eu assino por baixo. Que bom, Cláudia, ter esta conversa. Olha, minha querida, então diz-me, para todas as pessoas que querem saber onde te encontrar, como fazer os teus cursos, como fazer consulta, tu estás a fazer online, provavelmente, agora, também, se calhar também fazes presencial, mas fazes maioritariamente online? No momento, todo o meu trabalho, todo o trabalho de consultas individual é só online, portanto, eu transito e tudo para online, deixo-me uma gabinete em Lisboa, faço só online, presencialmente faço alguns retiros, workshops, formações, também tenho informações online, o mais fácil é o meu Instagram, cláudia.astrologia, ou o meu site, cláudiamachado.com, pronto. É o teu nome, sim. Está tudo lá direto, sim. E tu também fazes uma coisa que eu já tenho recomendado a algumas pessoas, porque acho que tu fazes uma coisa que eu já tenho recomendado a algumas pessoas, porque acho que tu fazes uma coisa que eu já tenho recomendado a algumas pessoas, porque acho que tu também inicias pessoas na astrologia, aquelas pessoas que querem saber um bocadinho mais da astrologia, não é? E não sabem como começar, têm-se esse curso que... Tenho a formação de astrologia para o despertar, que é... Na verdade é um curso de três anos, está desenhado para três anos, mas o primeiro ano é esse, desabruxar para a astrologia. E eu digo sempre, venham para vocês, para receber para vocês, porque nós aprendemos com o nosso mapa, com as nossas histórias. Claro, claro. E depois é que se quisermos podemos sentir, se queremos ou não, vir a fazer disto, profissão, vir a outras pessoas. Mas é um caminho tão longo, sabes? Eu estou sempre em curso de astrologia, todos os anos. Sim, sim, sim. Eu não sei nada de astrologia. Não, tu sabes imenso, mas eu entendo perfeitamente, eu por exemplo, olha, eu há tantos anos que estudo e nunca, nunca passou por a cabeça de ser astróloga, é a minha ferramenta de conhecimento pessoal, é o que me ajuda também. E ajuda-nos ao se dar a compreender, ah, está uma lua cheia, já percebi que eu estou com as emoções todas ao rumo, ah, pronto, estamos no inverno, então agora eu tenho que me recolher e estar mais voltada para... Ajuda-nos a compreender a vida e a natureza. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada por tantas, olha, perlas de sabedoria que aqui deixaste a sério, mesmo coisas muito bonitas. Obrigada, Cláudia. Enfim, grande. Muito obrigada por terem estado aí, eu adorei este episódio, tenho a certeza que vocês também e, mais uma vez, já sabem que podem, nesta temporada, ver também um episódio no meu canal de YouTube. Se sabem de alguém que possa estar a precisar desta ajudazinha, deste apoio, desta motivação, desta coragem, de todas estas coisas que falámos neste episódio, não hesites em enviar para essa pessoa, porque às vezes as ajudas chegam assim da forma mais inesperada. Então, muito obrigada por tudo, para a semana cá estamos com outros convidados. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.